A libera! O gol! Vai! Esse som é pra desafiar todos os inimigos Chama, risco, gol pro lado do gol Vai! Vai! Pare, respiro, por cima do lugar Cama e jogue de cabeça Às vezes sem pensar Os seus olhos vermelhos me dizem Tanto mais que suas carnavas Meio ao me cuidar Eu não sei se perder Há mais de 180 minutos Mas eu tenho os discursos calculados Eu também, eu sei Eu também, eu sei Eu também, você não pode esperar Eu mudar Pra te ver Muitas vezes Eu te digo Chora Até cê cairo Todas suas pedras Mas também não foi assim Eu pego a vida sem medo E a morte dou um sorriso Gente é 80 Cheguei a mais de 180 Em amor a você Eu só tenho os vistos calculados E eu pego a ser Sim, só Deus Eu posso errar Eu nunca Pra te ver Eu nunca Eu nunca Eu nunca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal